Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção senhores passageiros, a la hora de desembarcar, dirijam-se a la puerta de saída. Attention passengers, when disembarking, go toward the exit gate. Atenção senhores passageiros, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência na porta-porta de saída. Atenção senhores passageiros, informamos que está completamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal terrestre. Inscreva-se apenas quando foram liberadas. Queridos usuários, nós notificamos que é expressamente proibido a entrar e permanência nas plataformas deste terminal de saída. Atenção apenas com a clareza. Bem-vindo a bordo de um ônibus Marco Polo. O acesso ao ônibus atende as normas de acessibilidade. Através de dispositivo de sinalização tátil, em relevo e de adesivos específicos com o símbolo internacional de acessibilidade, você identifica os locais apropriados e as poltronas preferenciais. Corrimão, luzes de auxílio na escada, nos degraus e corredor do veículo facilitam a identificação e circulação dos passageiros, tanto na entrada como na saída. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Seu uso oferece aos passageiros e motorista um maior grau de segurança. Fácil a fivelar e soltar o cinto. Não é permitido fumar no interior do veículo, inclusive no sanitário. Para informar o motorista de qualquer emergência ou necessidade de comunicação, puxe o cordão da campainha que está localizado no vão acima da janela ou através do botão existente junto às poltronas, localizado sobre o passageiro ou à frente das poltronas preferenciais, identificado pela letra P, também em braille. Estes acionarão o sistema de solicitação de parada, atenção ou de apoio. Este mesmo sistema também está disponível no sanitário. Em caso de necessidade, as saídas de emergência são três e estão assim localizadas, na porta de acesso, nas janelas e no teto. Pela porta de acesso, procure o interruptor e empurre a porta, que se abrirá no máximo em oito segundos. Pelas janelas, localize as janelas de emergência através do adesivo de identificação ou pelos pontos iluminados abaixo do porta-pacotes ou ainda pela cor diferenciada das cortinas. Se for em de vidro fixo, retire o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. Caso sejam janelas de correr, retire o lacre. Puxe as duas alavancas e empurre as janelas com as mãos. E pelo teto, com duas saídas. Na traseira, abra a tampa totalmente, rompa o lacre e puxe a alavanca, empurrando a tampa para cima. E na dianteira, rompa o lacre e puxe a corda para quebrar o vidro. O extintor de incêndio localiza-se próximo da poltrona do motorista. Em caso de necessidade, retire-o do local. Segure-o na vertical. Rompa o lacre, dirigindo o jato à base do fogo. Para a Marco Polo, é muito importante tê-los a bordo. E lhe proporcionar conforto e segurança. Agradecemos sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 , 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 Obrigado por assistir.